Salve, salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Segundo vídeo da nossa semana especial Anime Friends. Como eu falei no vídeo anterior, eu infelizmente não pude estar na coletiva de imprensa como eu fiz no dia do Ressaca Friends, mas eu consegui ver uma palestra. Uma coisa muito bacana sobre esse Anime Friends é que ele realmente foi o maior Anime Friends até hoje. Teve diversas atrações para todos os gostos, para quem era fã de K-pop, DJ Rock, quem era fã de Tokusatsu, de Anime, tinha muita coisa bacana. Eu vou falar para vocês que a minha experiência nesse evento foi praticamente um Tokusatsu Friends. Por quê? De todas as atrações que tinham no evento, eu aproveitei mais as atrações relacionadas a Tokusatsu. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a palestra que eu filmei, onde estavam o Danilo, do canal Tokudok. Eu já falei dele aqui no canal quando eu falei sobre Kamen Rider X-Aid, se eu não me engano. O canal do Danilo Tokudok é um canal que eu sigo em todos os vídeos, eu faço questão de ver assim que saem. Que é um canal que fala somente de Tokusatsu, que são os super-heróis japoneses. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, ele veio para fazer essa palestra, esse painel bem bacana. E junto com ele estava o ator Takumi Hashimoto, que para os brasileiros conhecem ele como o pequeno Manabu, do seriado Jiraiya. Eu tenho uma memória um pouco mais recente, um pouco diferente dele, que é a memória de quando ele fez o Ranger Amarelo, o boi, em Zio Ranger. Que é uma série que nós conhecemos aqui no Brasil como Power Ranger, a primeira série de Power Rangers, que é a versão americanizada do seriado Tokusatsu. Eu assisti recentemente, por insistência do próprio Danilo, do canal Tokudok. Ficou mais na minha cabeça esse personagem dele em Zio Ranger, do que o pequeno Manabu em Jiraiya. É porque eu assisti Jiraiya quando era muito pequeno e eu não assisti depois que eu cresci, né? Eu não reassisti a série ainda. Bom, mas eu já falei demais, então vamos logo para o que interessa, que é a palestra que eu gravei lá no Anime Friends. Obrigado! Obrigado! Os comentários lá atrás são o seguinte, eu vou dar um spoiler muito bom para vocês aqui, a dica, a dica para agora. Nos três últimos dias, os dois entravam aqui e rolaram com o que? E eles estão esperando, tipo... Então, tipo, faz barulho que tem esse dele, e eles... É a primeira vez que eles ficarem, entendeu? É a primeira vez que eles ficarem. Deixa eu fazer um negócio muito... Minha mãe me ia me xingar agora. Para quem não me conhece... Para quem não me conhece? Eu sou o Danilo do canal Tokudok. Eu sou a time do Sala da Discordia. O que? Sala da Discordia. Sala da Discordia. Pode ser também do Zona E, pode ser. Salada Discordia. Duas pessoas que estão nesse universo e tem mais do que apresentar, eles se auto-apresentam, né? O primeiro cara que eu vou chamar aqui é um cara que ele tem um conhecimento, ele tem um material muito, muito bom para o Santos. Aliás, dica, a gente gravou agora para o canal, a gente ia gravar um vídeo em 10 minutos. Ficamos uma hora e quarenta gravando. A coisa... Gente, eu estou com o material na mão, que é um negocinho. Vocês vão procurar, não vão achar que você vai fazer mais do que 10 minutos, né? Vai ter um maior e meio de material gravado, assim... É mais legal que vou, mais legal que dou na copa. Não, fora que, assim, ele já conversou pessoalmente com cada pessoa. Cada pessoa. Diretor, produtor, design, adotor. Ele tem as artes originais do Jaspion, do Gawa, do Shadow Moon, do Kamen Rider Black, muitos outros personagens. Então, eu quero que vocês... Mas eu vou fazer barulho de verdade para Ito Takasaka! A eira tambémılar taraf do Jaspionos, e a E essa saiva do ING, Oriaga Teikyoshou! E aí! Boa fé, viu, gente? Hoje é o último dia! E aí! Então, vamos começar já com pergunta do pessoal? Ó, começamos fácil hoje, hein? Um recadinho pra vocês é que essa pergunta eu estou tão impedido dele mesmo. Ele disse, nossa, eu já conversei tanto com... eu conversei sobre mim, então eu quero ouvir mais pessoas. Então, por favor, façam perguntas pra ele. O que você sabe? É... O que você sabe? depois de encerramento de nininhos. Mais pra frente, o combinado... Spoiler de novo. Mais pra gente... Mais pra frente... Nos últimos minutos, a gente combinou de pintar aqui no final. Então, vai rolar. Vai rolar. Se eu estou sem querer, eu sou todo mundo. Próxima pergunta... Você chegou a passar... É... O Gritman, no Brasil, que vem ali com Super Roma Samurai. É... Vocês chegaram a fazer alguma entrevista, com isso, com essas coisas, embora com o Rubens Akei... O Gritman, na verdade, passou como Super Roma Samurai, na verdade, é uma versão de Gritman. Que é... É mais ou menos do que acontece com o Super Sentai Power Rangers. Então, tem o Gritman. E aí, no Brasil, passou como Super Roma Samurai. É... 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 O Takasaka tem mais contato com o... com esses atores. Você me conhece a língua do Gritman? Ah... É... 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 Eu conheci um ator chamado... Masai Alubi. Então... Eu não tenho contato direto com ele, mas atualmente... Ele tem uma loja de Gyoza. Não sei se vocês já comeram... É pastelzinho chinês. Não sei se vocês já sabem, mas o Gritman vai sendo lançado como anime esse ano. É... 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 Vamos para a próxima pergunta então. Não... Mas alguém pergunta os comentários. Mas... Alguém pergunta os comentários? É... 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 Eu tenho certeza que... Tem um herói no seu coração e... Um herói no seu coração e... Pessoas que gostam do Tokusatsu, todas não tem um bom coração. Por isso, Tokusatsu-tsuki é uma história de uma coisa ruim. Isso porque o Tokusatsu é uma história sobre o bem vencendo o mal. Mais uma? Mais alguém? Minha pergunta é do Tokus. Se ele continua atuando até hoje, ou se ele faz outra coisa para sobreviver lá no Japão? Na verdade, eu não me aposentei como ator. Se tiver alguma oferta, eu posso aceitar. E se tiver alguma oferta aqui no Brasil, eu posso sim atuar aqui no Brasil. E se isso acontecer, eu quero ouvir a voz de todo mundo daqui. E aí, eu conto com vocês. O que foi ontem aqui? Ok, mais uma coisa. Mais uma coisa. Um primeiro. É, eu só tenho um recadinho para vocês, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu e o Tokumi, nós temos um programa na internet. Que sfum-se é o Itiner. Um segundo. Um segundo. Ou seja, quase 3 horas. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. e outros privados sobre mim e ele, e outros 30% sobre doxados. E aí, a experiência é o Mega Ranger do Tanaka Eri, e o Gingaman do Miyazawa Juri. Além do Takumi, nesse programa participa o Eri Tanaka do Mega Rangers, e o Gingaman, por favor assista e acompanhe o programa deles na internet. Ito Mahorova, Ito Mahorova. Se você conversar em Portugal, vocês gostariam de assistir esse programa? Se tiver legendado em português? Então, eu vou me esforçar ao máximo para que eu possa legendar isso em português. Ontem a gente tava falando, dando um, voltando um passo atrás, a gente tava conversando ontem, não sei se vocês estavam, alguém que tava aqui ontem? Não? E ele perguntou, e perguntou sobre por que o Jiraiya tá no novo especial, e o Manabu não, por que o Manabu não é o Jiraiya? Porque ninguém chamou ele. Ele queria tá lá e ninguém chamou ele. Então, ele pediu pra criar a hashtag Volta o Manabu. Se rolar um Jiraiya novo, pode ter o Manabu ensinando o Jiraiya novo. Ele tá falando, por favor, gente, fala, volta, Manabu. A minha pergunta é, mas você não acha que... O Tiger Ranger, o boy não seria mais fácil de voltar lá? Eu quero que você vote com o boy e com o Manabu, por favor. Eu acho que ele pode ir com o Jiraiya direita. Mais alguma? Então, eu tenho uma pergunta pra cada um. Pro Takumi, como foi e como é, na verdade, ser conhecido pelo Manabu aqui no Brasil, e como foi esse primeiro trabalho seu? E pro Yuki, como é conhecer tantos atores que fizeram, tanto sábio, e fazer parte da infância de todos os homens? Mas, eu tenho uma pergunta que você acredito que você conhece tantos atores no Brasil. A verdade, eu não acreditava que os brasileiros conheceram um catálogo. E eu estava na verdade muito inseguro quando me convidaram para o anime Friends, eu estava tipo, ah, será que me conhecem de verdade? Não é mentira não? E agora hoje eu tenho, eu tenho friends confiante e realmente nosso, o pessoal da Regina, do Friends, o brasileiro, de verdade, eu estou muito satisfeito que me convidaram a participar, do Friends, muito obrigado. Obrigado. É um parente, é um primo meu mais velho, brincava. E tendo esse todo contexto, esse ambiente, tendo um primo que tinha esses brinquedos, eu cresci pensando, acreditando que eu era amigo dos meus heróis. E como eu comecei esse programa, é que como eu cresci pensando que eu sou amigo dos meus heróis, eu tenho certeza que no mundo inteiro teve muitas crianças que cresceram acreditando nisso. Então eu queria interagir com os atores, fazer amizade e não só ter isso pra mim, mas compartilhar com pessoas de mundo inteiro. O Japão é um país muito pequeno e um pouco fechado. Então eu acredito que há uma dificuldade de chegar aos sentimentos dos fãs internacionais até o Japão. E mesmo que naquela época eu não tivesse nenhum toção no bolso, eu peguei tudo que eu tinha, consegui os aparelhos e comecei a entender. nesse ramo, e conhecendo os atores, espalhando o que os atores pensam, o mundo inteiro... Então, é muito satisfatório compartilhar isso com todo mundo, e tenho certeza que os atores que sabem que tem público aqui no Brasil, incluindo Hashimoto, estão muito, 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 muito. Obrigado! Obrigado! O primeiro que eu assisti Que eu me lembro foi Os Ultras e Spectrum Ainda, né, se detendo atrás Mas eu não tenho uma memória muito afetiva Mas como talvez Muitos de vocês, ou a maioria Dos brasileiros Eu, na hora que deu um estalo na cabeça Eu fui com o Jasper Jasper e Django na manchete Que aí Eu não conheço ninguém que tenha assistido Jasper e Django na manchete Com N-A-S-O-E É difícil Eu não conheço ninguém Que tenha assistido o Jasper e Django na manchete Que não tenha 1% De memória carinhosa Isso é um negócio que marcou muita, 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 muita gente Aliás Talvez eles não saibam disso Mas Sabia que Dentre os Metal Heroes Esse Super Sentai O primeiro que passou aqui foi Tinkman Flashman Maskman Global Five Então Em ordem foi Tinkman Flashman Global Five Maskman E Metal Hero O primeiro Metal Hero foi Jasper E aí Passou Jasper Shariba Scheider E Gavan por último Então o quarto foi o Gavan Daí vieram os outros Gaya E Metal E aí E aí Mais uma Pergunta Aqui Oi Oi Aqui ó Aqui Ah não Ah não Tudo bem Ah 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 E eu estava totalmente agitada, excitada pelo fato de poder atuar o lado do meu herói. E só que chegando na hora, eu acreditava que eu também iria ter a transformação, né? Porque o irmão transformou, o irmão transformou, mas... E quando eu descobri que não tinha essa cena de ir pra baixo, E toda vez que eu encontrava o diretor, nessas pessoas envolvidas de alto calão, eu pedia toda vez, toda vez. E aí, um dia o cara diz, ah, tá bom, ok, eu faço, e aí... E aí, fizeram aquela roupa pra mim. Eu, com 12 anos e todas com aquela roupa, eu fiquei muito feliz. E aí, do samba... Tchau, tchau. E aí, dos, três. Oi, Peku. Oi, Peku. O que você acha que eu estou fazendo com a chão de gente? Meta-Altar. Ai, Riu-Samba. O primeiro passo? Então, o Metakuta é a primeira vez que eu fiz a TopSats, mas eu não sei se você conhece ou não, mas eu não sei se você conhece, mas... Isso é o primeiro papel do TopSats. Se não me engano, era um personagem que foi sequestrado. E a lembrança que eu tenho é que eu fiquei pendurado na árvore. Eu acredito que ninguém aqui foi pendurado numa árvore, mas, nossa, aquilo lá foi uma sofrência. Aí, quando eu pedi a socorro, era meu sentimento naquela hora mesmo. Chega, é, agora... Então, beleza. Então, vamos dar o tempo nas perguntas, a gente vai ver as apresentações do Manabur e do Tiger Ranger. Ele fazendo transformações pra gente. Beleza? Aí, preparem as câmeras. Então, primeiro a mão do Manabur, a mão do Zidaya. Qual a posição, ok? Então, primeiro ele vai ensinar. Parabéns. Gente, vocês estão tudo com a mão ocupada pra tirar foto e pra filmar? Pelo menos bela, né? Então a gente junta aqui Juntou Segundo passo Fique em pé também Faz junto Aí Agora o Tim quer fazer um cálculo com ele Alguém Você vem fazer o Tiger Você faz o Boi Alguém quer fazer o Manabu Alguém quer fazer o Manabu Alguém quer vir fazer o Manabu Com o Manabu Venha Olha a oportunidade Que a gente está dando Eu temos o cover Cover do Manabu Ele vai fazer o outro Ele faz o outro personagem Faz esse também Faz esse também Bora Chega aí Bora Tem alguém que consegue fazer o Dino Butler? Eu não sei exatamente o que é Mas ele vai Sabe? Todo mundo que sabe Pode vir aqui por favor Bora É a feira do Manabu Agora ele vai falar Iguzo Aí tudo mundo faz junto Tá bom? Iguzo Agora é ensaio Agora foi ensaio E agora eu vou pular pra valer Ah vai Iguzo Aqui tá bom From Fortunately Ok Iguzo Eu sou Um Eu sou Um Iguzo Eu sou Obrigado. O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se você gostou desse vídeo Clica aqui embaixo no gostei Se você ainda não está inscrito Aperta no botãozinho vermelho pra você se inscrever Essa vai ser uma semana especial do Anime Friends Então tem mais vídeos sobre Anime Friends no decorrer da semana Compartilha nas suas redes sociais E nós nos vemos no próximo vídeo Sayonara Bye, bye